Vamos pra próxima luta, então, agora a luta dos dois caras que tem nome engraçado e agora não é um chinês, é um atleta da Mongólia o Dana Batjerel me perguntar o Kevin na atividade pra quem não tá vendo ainda pra quem não tá vendo, ele é da Mongólia mas tem cara de chinês também Pois é, a primeira luta dele no evento foi contra um chinês lá, que ele era bom pra caramba acabou perdendo e em seguida acho que venceu em seguida venceu agora esqueci o nome do argentino lá que inclusive parece o Messi, mas já tem 38 anos por finalização e o Kevin na atividade impossível ver esse nome e não ficar lembrando da música de Charlie Brown Jr estreou perdendo por nocaute no terceiro round é, a luta aí que eu acho uma das mais difíceis assim que eu consegui de formular um palbite pra ela porém aí é, uma luta um pouco nivelada pra baixo né, vamos dizer assim é, cara se não me engano na atividade tem um pouco de experiência no LFA também e eu acho que você pode até contar o favor dele pra esse combate por ter pego um nível de competição acredito maior do que seu adversário pois é e o adversário é, o mongol leva bastante vantagens aí no tamanho envergadura ah, envergadura são iguais só no tamanho é acho que meu palpite vai na atividade mesmo tô contigo também nível de experiência e aí pessoal se você gostou dessa análise não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like logo voltaremos com mais análises aí falou ô ô ô ô ô ô ô ô ô